O presidente Ademar Traiano, nobres deputadas e deputados, senhores e senhoras presentes e que também nos assistem agora, nesse momento, pela TV Assembleia. Nessa primeira vez que ocupo a tribuna da nossa Assembleia Legislativa, não venho presidente e mesa diretora como deputado estadual, muito menos como presidente da nossa Comissão de Constituição e Justiça. E, sim, hoje eu venho como pai, pai de uma criança adorável de oito anos que é autista e que me fez, nos últimos anos, de um deputado federal que militava muito na área de segurança pública, mudar muito das minhas concepções, princípios, valores e que nos trouxe, nos últimos quatro anos do Congresso Nacional, como presidente da Frente Parlamentar em defesa da pessoa com transtorno espectroautista. Foram quatro anos na presidência da Frente Parlamentar, com mais de 350 deputados federais, que nós tivemos grandes avanços no Congresso Nacional. Só para rememorar a aprovação da Lei do Diagnóstico precoce para as nossas crianças até os 18 meses de idade, sendo obrigatório um protocolo pelo SUS, aconteceu em virtude de uma ação da Frente Parlamentar. E agora nós estamos a poucos passos com a nova atuação no Congresso Nacional, inclusive do Felipe Franciscini, que lá está representando a todos vocês, de aprovar o censo pelo IBGE para identificarmos os autistas em todo o Brasil e ajudar os governos, tanto o governo federal como dos estados, a implantar políticas públicas para as nossas crianças, adolescentes e adultos que têm o transtorno espectroautista. Onde eles estão? Qual o nível, o grau de comprometimento e quais as inserções que o poder público tem que ter para cada caso? Nós temos lá também projetos que estão já em fase final, como a reorganização e estruturação da carreira de professor de educação especial, também tão cobrado por muitos dos profissionais nessa casa e do Congresso Nacional, que regulamenta uma profissão tão importante dentro do magistério, que é o professor de educação especial. Grandes discussões estão acontecendo na nossa CCJ em função de dar ao aluno que tem o transtorno espectroautista, o acompanhamento do professor, do tutor, daquele auxiliar, vários nomes trazem para nós, mas qual a capacitação que aquele profissional tem que ter, dada pelo Estado, pelo governo, para que ele possa atender bem as nossas crianças. Queria, presidente, nesse dia, como uma homenagem aos deputados da nossa Assembleia, principalmente os membros da CCJ, trazer o resultado da primeira audiência, da primeira sessão temática em homenagem ao Dia Internacional da Conscientização do Autismo, que nós fizemos hoje na nossa CCJ. O resultado foi sensacional. Nós aprovamos todos os projetos que estavam pendentes há muitos anos aqui na casa. Quero citar somente alguns, para que quem nos assiste, quem nos acompanha hoje, tenha noção da importância dessa sessão temática sobre autismo. Ela é inédita no Brasil. Outras assembleias, com certeza, vão copiar, porque a ideia boa tem que ser copiada, e com certeza vão ter um efeito enorme na aprovação desses projetos. Hoje nós aprovamos na CCJ o projeto do deputado do professor Lemos, que criou e que incentiva o governo do estado do Paraná a criar os centros avançados de estudo e capacitação de educadores da rede pública de ensino no estado do Paraná. Eu mesmo fui o relator em homenagem ao professor Lemos, que há muito tempo tem esse projeto como um projeto importante na área de ensino. Nós aprovamos também o projeto de lei do deputado Márcio Pacheco, que concede isenção na tarifa do transporte coletivo intermunicipal para as pessoas com transtorno de espectro autista e seu acompanhante, principalmente porque já havíamos aprovado na semana retrasada a isenção de pedágio, principalmente entre os municípios, quando a pessoa com transtorno de espectro autista se deslocava para o tratamento em outra cidade. Também aprovamos o projeto de lei da deputada Maria Vitória, em homenagem ao deputado do Péricles de Mello, que dispõe sobre a instituição do cadastro estadual da pessoa com transtorno de espectro autista e a expedição de carteira de identificação para os nossos jovens e adultos com autismo. Ou seja, essa carteira serve justamente para ter acesso a muitas políticas públicas e, muitas vezes, a direitos que as pessoas com autismo têm e que lhes são negados, muitas vezes, pela aparência não ser a aparência normal de muitas deficiências que hoje nós temos, que é facilmente visível para ser identificada. Aprovamos também projetos do subtenente Everton, que está aqui presente, do delegado Jacob Voss e do deputado Anibeli Neto, todos eles, sobre a inserção do símbolo mundial da conscientização sobre o autismo, em placas de atendimento prioritário e, no caso do deputado Anibeli Neto, também meritório o projeto que agora segue para outras comissões, que insere nas vagas de estacionamento preferencial o símbolo do autismo. Muita gente, nesse momento, que não conhece as peculiaridades de ter uma criança, um adolescente em sua casa com autismo, discutiram na CCJ, mas já ter o símbolo de um cadeirante, que é o símbolo universal, que representam todas as pessoas, ou com doenças raras, ou com deficiências, na placa não é o suficiente. O que nós temos visto nos últimos anos, com pais e mães de crianças e adolescentes, que, quando eles usam essas vagas, muitas dessas crianças, visualmente, deputado Romanelli, não são facilmente identificáveis, principalmente nos graus mais leves, e geram um preconceito muito grande e uma humilhação pública para uma mãe ter que descer de um carro e fazer uma explicação para quem está cobrando dela na vaga do lado, que o filho dela é espectro autista. Então, eu acho que a inserção vai trazer também uma campanha de conscientização para as pessoas entenderem que muitas das eficiências e transtornos não são visivelmente identificáveis. Também, projeto de lei 166, de autoria, tanto do deputado Márcio Pacheco, como de minha autoria, em homenagem também ao deputado Evandro Júnior, que não está conosco, mas faço essa referência especial a ele, porque ele tentou também aprovar esse projeto. Nós conseguimos a primeira ação efetiva, que vai ser votada provavelmente no nosso plenário, que é a de acessibilidade para o transtorno espectro autista, para a síndrome de Down e outras crianças, adolescentes ou adultos que têm alguma dificuldade sensorial. Seria a obrigação de termos sessões de cinema adaptadas para essas crianças e adolescentes. Para quem nos escuta e não sabe que é uma sessão adaptada, principalmente no autismo, o ruído, o som, a música muito alta, o escuro, são causas que causam motivação para que essa criança não consiga ir em uma sessão de cinema com seus amigos da escola ou com a sua família. Então, nós não estamos interferindo na iniciativa privada e dizendo que é uma isenção. Nós estamos colocando uma acessibilidade, que cada cinema, em parceria com as entidades, vai ter que colocar filmes que estão em cartaz, em horários especiais de acordo com a idade, para que, com o som mais baixo, com a luz mais clara, com aqueles que são hiperativos podendo entrar e sair da sessão, sem ter gente chamando a atenção da criança, possamos incentivar a inclusão desses nossos jovens, mas também a capacitação para aqueles que não têm transtornos ou deficiências, enxerguem essas crianças como integradas à sociedade. E, por último, também o deputado Márcio Pacheco e Evandro Araújo, que fez um grande trabalho também nos últimos anos na causa do autismo, nós estabelecemos qual é exatamente o dia do início da semana da conscientização sobre o transtorno espectro autista no Estado do Paraná e iniciará sempre se no dia 2 de abril, que é o dia internacional. Queria, presidente, agradecendo a vossa excelência, presidente Traiano, porque atrasou o início da nossa sessão hoje, em uns 15 minutos, para que nós pudéssemos votar e aprovar todos os projetos que estavam na pauta. Claro, muitos desses projetos agora vão ter adaptação de mérito nas comissões, no plenário, mas a constitucionalidade e a homenagem aos pais e mães e entidades que hoje nos acompanharam e que apoiam a causa, esses vão ser inesquecíveis, principalmente com toda a ação que a presidência da nossa casa nos proporcionou hoje. Presidente, encerrando, a CCJ vai dar todo o apoio que vossa excelência necessite para essa sessão temática que vai ocorrer em plenário, inclusive com as entidades que hoje estiveram presentes, e nós vamos ter, e fica um convite... Deputado, você tem um minuto para concluir. Para encerrar, presidente, nós vamos ter, no dia 7 de abril, domingo, uma sessão de cinema adaptada no shopping Cidade, proporcionada gratuitamente pelo Cine System, nosso amigo empresário Eduardo, que está nos assistindo agora. São 400 crianças que estão se inscrevendo pelo telefone do nosso gabinete, mas é uma sessão temática da CCJ e da Assembleia Legislativa do Paraná. Nós vamos testar pela primeira vez uma sessão de cinema adaptada nos moldes internacionais para que as nossas crianças possam voltar a frequentar, principalmente as crianças com transtorno de espectro autista, as salas de cinema no Paraná, e que, saia, isso incentive um projeto de lei que possa regulamentar a nível nacional. Tenho muito orgulho de estar aqui hoje na Assembleia Legislativa com todos nossos nobres colegas, muito feliz por ser nesse Dia Internacional do Autismo. Então, muito obrigado e parabéns, presidente, por toda a sua atuação nesse dia 2 de abril. Muito obrigado.